Muito bem gente, atividade 12.4. Vamos fazer um pedacinho só da anterior aqui, do final. O Gabriel descobriu algumas curiosidades no preencheiro ao preencher o quadro abaixo. Observe-o e escreva as descobertas que você também realizou. Muito bem, o que eu descobri aqui foi o seguinte, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não, vamos só até o 8 aqui enquanto está ali, né? E aqui, né? Aqui foi. Começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui é 0, né? Aqui dá 90, né? 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27 e 18, né? E aqui é 0, né? E aqui, 9. Aqui é 0, 9, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 63, 8, 9, 72, 9, 9, 81. E 10 vezes 9, 90. Muito bom, essa é a relação que tem aí, né? Agora, vamos passar para a 12,4. Marina construiu a tabela de Pitágoras que consiste em um quadro com resultados de multiplicações. Ela ainda precisa completar as linhas e as colunas relativas ao número 5 e 7, muito bem. Então, está aqui, né? Aqui é bem mecânico, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E aqui, 3, 6, 9, 12, 15. Aqui fica fácil, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. E aqui, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. E aqui, 2, 5, 54, 63, né? 63, 72, 81. E aqui, 7, 14. 3x7, 21, 4x7, 28, 5x7, 35, 6x7, 42, 7x7, 49, 8x7, 56, 49, 56, 63, 35, 42, 7x14, 21, 28, e aqui completamos, né? Vai continuando aqui, ajude Marina nessa tarefa. Compartilhe com o colega os procedimentos que você utilizou para esse preenchimento. Muito bem, na raça. Escreva um texto para Marina a fim de auxiliar ela a memorizar os resultados de multiplicação de um número por 5. Muito bem, como é que eu vou dar uma dica para ela? Como é que ocorre a multiplicação por 5? Bom, aqui a gente pode falar que a primeira vez que aumenta 5 na unidade, a outra aumenta 1 na dezena, aumenta 5 na unidade, a outra aumenta 1 na dezena. Aumenta 5 na unidade, aumenta 5 na unidade, depois aumenta 1 na dezena. Então, vamos lá, primeiro aumenta 5 na unidade, depois 1 na dezena. Muito bom. Marina não se lembra do resultado 7x7. Que dica você daria a ela para encontrar o resultado? Vamos lá. 7x7 está aqui, né? Aqui é 49. Aqui, eu falaria que 7x6, né? É o mesmo que 7x3 é igual a 21, vezes 2. E 7x7 é igual a 42, mais 7, que é igual a 49. Muito bem. Então, como a calculadora efetua os cálculos e registres no quadro. Bom, aqui, 12 vezes 10, o que você faz? Você junta um zero aqui, tá? 12 vezes 100, o que você faz? Você junta dois zeros aqui. 12 vezes 1.000, você junta três zeros aqui, né? E aqui, é a mesma coisa também. Não precisa nem de calculadora, tá? 35, junta um zero. 35, junta dois zeros. 35, junta três zeros. Um, dois, três. Né? 230 vezes 10, junta um zero. Junta dois zeros. E junta... Porque é dois zeros. Aqui, junta três zeros. 458, junta dois zeros. 458, junta três zeros. 601, junta zero. 601, junta dois zeros. 601, junta três zeros. 1250, junta um zero. 1250, junta dois zeros. 0, e 1250, junta três zeros. 3703, 3703, junta um zero. 3703, junta dois zeros. 3703, junta três zeros. Analisando os resultados obtidos na segunda coluna, o que você pode concluir ou multiplicar um número por 10? O que você pode concluir ou multiplicar um número por 10 é só colocar mais um zero. O que você tem o resultado? Muito bem, continuando a B aqui, analisando os resultados obtidos na terceira coluna, O que você pode concluir ou multiplicar um número por 100 é só colocar mais dois zeros. Escreva o que você diria por um amigo se precisasse explicar como obter o resultado da multiplicação de um número por mil. É só juntar mais três zeros. Com base em suas conclusões, calcule os resultados das multiplicações. Também. Du toço, clicar com o mesmo por 100. Dezoito vezes dez, junta um zero. Trezentos e cinquenta vezes dez, junta um zero. Trezentos e cinquenta, zero. Quatro, dezcentos e trinta e sete vezes cem, junta dois zeros. Quatro centos e trinta e sete, zero zero. Vinte e oito vezes cem, vinte e oito, zero zero. Cento e vinte e três vezes mil, junta três zeros. Cento e vinte e três, um, dois, três. Quatro mil e dois vezes mil, junta três zeros. 4.002, 1, 2, 3 Muito bom gente Essa é a atividade 12.5 Espero que tenham gostado Deem joinha agora Se inscrevam no canal E divulguem o vídeo, obrigado